E agora mais detalhes sobre o policial civil baleado hoje à tarde na cidade de Arapongas, hein? E o Kleber, o Ivode, como é conhecido aqui na cidade de Londrina, é investigador aqui na nossa cidade e acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo. Hoje ele foi levado para Santa Casa e depois transferido para o Hospital João de Freitas, onde permanece internado. Ivode Kleber Mendes, 36 anos de idade, hein? A polícia civil está fazendo já contato, pessoal daqui de Londrina, em contato com os investigadores de Arapongas para saber o que aconteceu para que o Ivode fosse baleado hoje, hein? Não se sabe ainda se ele estava em alguma ocorrência, a gente tem poucos detalhes. O caso aconteceu agora durante a tarde, por volta de duas horas. Inclusive o pessoal do Corpo de Bombeiros de Arapongas é quem fez a transferência dele para o Hospital da Santa Casa, para o Hospital João de Freitas, naquele município, hein? É o segundo caso já de agressão contra... Agressão a gente vai levantar se foi o que aconteceu, né? Mas é a segunda vez já que o Ivode acaba se envolvendo em tiro, porque na semana, uns 15 dias ou até mais, talvez um mês, não me recorde a data certinho, ele acabou sendo atingido de raspão na cabeça. E hoje levou um tiro na região pélvica e a informação que a gente tem é que o ferimento é grave, ele não corre risco de morte, mas demanda de uma cirurgia e ele vai ficar um bom tempo internado, hein? Com certeza amanhã no Tarouba Cidade mais informações sobre esse caso.